Música Fala Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 milhões podcast Nessa vez eu conversei com o Renato Amoedo, depois de vários pedidos lá no Twitter para eu conversar com ele A conversa foi super interessante, ele respondeu várias perguntas que vocês mandaram no Twitter Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem, me digam o que acharam E até semana que vem, um abraço pessoal Música E aí Renato Esse episódio, estou bem feliz de falar com você, cara Acho que você foi o convidado aí que o pessoal mais pediu para eu receber no 21 milhões podcast Você tem uma base de fãs aí muito forte no Twitter, que é onde eu estou Bem-vindo, bem-vindo ao 21 milhões, Renato Rapaz, muito obrigado Inclusive, são poucas pessoas que acompanham o meu conteúdo Porque inclusive a questão do funil que o pessoal utiliza na produção de conteúdo na internet A questão é que o conteúdo que eu produzo não é para muitas pessoas É para poucas pessoas que vão ser a alta nobreza do negócio É normalmente as pessoas que beneficiam Aristocracia, exatamente Tem que ter conteúdos para iniciantes Tem que existir criptomaníacos, mas também tem que existir o bitcoinheiros E se o bitcoinheiros já é para 1% da galera O que eu produzo é para 0,01% da galera É para chegar no bitcoinheiros lá e deixar os caras com vergonha Olha, mas eu não sei se é tão pouca gente não Porque muita gente veio Toda semana eu soltava um episódio O pessoal mandava Quando vai ter o Renato 3 oitão? Quando vai ter o Renato 3 oitão? Mas agora está tendo É um prazer ter você aqui Inclusive, eu acredito que episódios como esse Tipo assim, você está produzindo aqui um acervo Que vai ser estudado em 100 e 200 anos A opinião das pessoas Como eles entraram Isso, por exemplo Na jurisprudência constitucional americana Quando se discute qualquer coisa da constituição americana Eles vão nas cartas, nos federalist papers Que eram os argumentos que foram usados pelos pais fundadores Para tomar cada decisão Episódios do bitcoinheiros Episódios como esse seu aqui Que hoje em dia pode ter pouca Tem pouca demanda Vai ser objeto de mestrado, doutorado De discussão pública Em tribunal, na justiça privada Daqui a 100 e 200 anos O cara vai dizer Não, mas qual a intenção original Dos pais Da nossa monarquia superior Da aristocracia suprema Da justiça privada Eles vão vir nesse tipo de material aqui Para saber a opinião dos caras Que fundaram a nova justiça O novo direito O novo dinheiro, né? Como hoje Exatamente Antigamente você vê O Twitter do Fraga, bicho Tinha 10 vezes menos seguidor Do que muita pessoa aí Porra, bitcoinheira Até menina Que fica botando foto Adolescente de classe média Que bota foto sensual aí no Instagram Tem mais seguidor do que Fraga tinha É verdade Um post de Fraga Que tem 500 curtidas, porra Era tudo 30, 20 E a maioria das pessoas Que iam lá É para sacanhar o cara Você vai dizer que ele não influenciou Hoje em dia A gente está chegando numa fase Que popularidade Não é sinônimo De capacidade de influenciar Nem de mudar nada, né? Muitas vezes você sendo rechaçado Você influenciando pouquíssimas pessoas Você muda a história da humanidade, né? Exatamente E tem essa coisa de que Você pode estar produzindo Um conteúdo hoje Que na verdade Só vai bombar mesmo Daqui 5 anos, né? 50, 100 anos Isso aqui vai ser estudado em 100 anos O conteúdo dos bitcoinheiros Vai ser estudado daqui a 100 anos As pessoas vão discutir Como hoje se discute Os Federalist Papers Que foram escritos há 220 anos atrás Nos Estados Unidos Para definir Qual era a intenção do legislador, né? Do cara que fez a Constituição, né? Exato Exatamente Bom, mas para começar Aqui no 21 milhões A gente sempre começa Conversando um pouco Sobre a história aí do convidado Então eu queria que você pudesse me contar Você é um cara super Super culto aí Pelos seus papos Você tem muitas referências E tal Enfim E essa história Acho que muita gente tem curiosidade Para saber A sua história de vida aí E como você caiu No bitcoin É Eu percebi O juro negativo O bitcoin Ele existe Através de uma soma De diversas De diversas tecnologias Mas ele bombou Ele se tornou significante Por causa da questão Do juro negativo É Todo poder Todo poder Que é dado O poder O poder absoluto Corrompe absolutamente E todas as vezes Que alguém teve o poder De emitir dinheiro Ele abusou desse direito É por isso que o gold standard Que o padrão ouro Não funcionou Nunca funcionou Todas as vezes Acontecia Calote Como aconteceu na primeira guerra Como aconteceu Na década de 30 E 32 Como aconteceu em 71 Nos Estados Unidos Todas as vezes Que o poder foi dado A alguém Sem controle Houve abuso de poder E é por isso que nós Não podemos confiar em pessoas Agora O bitcoin Ele iria existir Iria ser significante Cedo ou tarde Mas talvez fosse Em 50 ou 100 anos O bitcoin se tornou Significante No nosso mundo Porque houve o abuso De poder do gold standard Porque existe um esforço Um atrito Enorme De você Passar a usar bitcoin E poupar em bitcoin Porque você precisa estudar Pra caralho Você precisa dar vários saltos Epistemológicos Sim Entender como é que Como é que uma conta Pode ser gerada offline Como é que Como é que você pode gerar Um endereço Sem estar na internet O que que é uma curva elíptica Que porra é O problema dos generais bizantinos O que que é um hash O cara Tem o esforço mental De conseguir entender As coisas básicas Não tem nem de programação Nem de verificar Uma porra de um código O cara ser capaz De entender Como funciona o bitcoin Demanda uns 4 ou 5 Saltos epistemológicos Mesmo uma pessoa Com 3 dígitos de QI O cara tem que fazer Esforço do caralho Se ele tivesse o dinheiro Fosse realmente lá Estilado em ouro Na minha opinião pessoal O bitcoin nunca teria Alcançado A escala que alcançou Ele só alcançou A escala que alcançou Só existe essas bostas De NFT Chitcoin Essas empresas zumbis Valendo bilhões Trilhões Exatamente por causa Do juro negativo Eu percebi o juro negativo Muito antes de entender O bitcoin Então eu já estava Preparado pra isso Eu fiz uma carreira acadêmica Eu fui professor efetivo De universidade federal Eu fiz doutorado Antes dos 30 anos Já tenho mais de 40 Então 10 anos atrás Eu já tinha compreendido Que o educacionismo Era uma política soviética Que o feminismo Era uma política soviética Que o gaysismo Era uma política soviética Eu acompanhava o professor Olavo Há 15, 20 anos atrás Então eu já era cético Em relação a essa merda toda Se você pegar A minha dissertação de mestrado De 2004, 2005 Eu já falava de Hayek Eu já falava de Mises Eu já tinha conhecimento De toda essa doutrina De que o Estado É uma fraude Lá no começo dos anos 2000 E que o Brasil É uma fraude E que o Brasil É uma fraude Ainda pior Não entendeu o que eu estou dizendo Grilo Não entendi o que você disse Não, não, não Eu estou dizendo que Já no começo dos anos 2000 Você já estava Referenciando Mises e Hayek Não, eu já tinha conhecimento Desses caras Porra No século passado Eu já sabia que existia Eu já sabia que existia Eu larguei meu emprego Para trabalhar pelo não No desarmamento Eu sempre soube Desde a minha primeira infância Que o comunismo Era o mal absoluto O meu padrinho Tem traumas Da guerra civil Espanhola Tipo assim Eu tive contato com pessoas Que me pegaram no colo Com 5 ou 6 anos Me dizendo Eu tive contato com chineses Que se fuderam Eu fui no Vale do Silício Quando eu tinha 15, 16 anos Conversei com 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 Boats People Gente que fugiu Do Vietnã de barco E dois terços De quem fugiu Morreu no mar Eu tive contato com pessoas Que se fuderam Na mão de cubano De chinês De soviético Meu avô Me contava Que ele foi lá na Oriental Na década de 70 Que você comia qualquer um Você comia a mulher do médico Você comia a filha virgem do médico Se você desse uma calçariza O cara Tipo eu sabia isso Com 12 anos Cacete Eu tirei título Para votar em Inés Eu já sabia que o comunismo Era um alvo absoluto Tipo assim A maioria das pessoas Elas são inicialmente Comunistas Socialistas Porque a mentalidade infantil É natural Inclusive Lênin tem um livro Que o socialismo é doença infantil Que é normal você querer Que alguém cuide de você Não é natural Que uma criança de 4 anos Queira assumir responsabilidade De porra nenhuma Não é não Da evolução humana Ô Renato Um minuto Seu microfone Tá dando uma variada Seu microfone Tá dando uma variada Eu não sei se você Às vezes tá com o cabo Amassado Alguma coisa assim Melhorou? Tá me ouvindo alto e claro Agora? Agora é Tô ouvindo Agora não tá mais Não tá mais caindo O loud é loud and clear Ah e o primeiro trecho Que você vai dar uma olhada lá E dar uma Como é que chama? Uma editada, né? Ah é Vamos ver A conversa tá boa Não sei se precisa ainda Mas vamos conversando Mas deu pra ouvir O que você tava falando É isso É natural Que a criança Que uma criança Inclusive no livro No Red Pill A gente explica vários conceitos De infância Infância moral Infância financeira Infância mental É natural Que você comece a vida Sendo criança A maioria das pessoas Entendem o socialismo Até a parte da vida Que eles pensam E argumentam Emocionalmente E passam a ser anticomunistas Quando eles passam A pensar E argumentar racionalmente E inclusive Há muitas pessoas Que arguem Que o comunismo Se tornou dominante Porque as crianças mentais Se tornaram A maioria das pessoas Que tinham poder político E votavam Nunca houve mais mulher Do que homem Na história da humanidade Antes do século XX Isso nunca aconteceu Mesmo os homens Sendo exterminados Nas guerras Nunca aconteceu Do mundo Ter mais mulher do que homem Como é no século XX Mas aí E aí você acha que Estou ouvindo Estou ouvindo E aí você acha que Essa onda Comunista do século XX Começou lá A Revolução Russa E tal Você acha que Vem dessa Dessa percepção Ou dessa análise Infantil do mundo É isso? Exatamente Na verdade O movimento comunista Tem 300 anos Tem um livro Que chama Ponerologia De Lobachevski Que explica a psicologia Dessas pessoas Em qualquer sociedade Inclusive na nossa Tem mais ou menos 30% de histéricos São pessoas que assistem A Globo E que acreditam Que os protestos De domingo Foram antidemocráticos O cara que acredita Mais em emoções Do que em fatos Ele acredita mais Na propaganda oficial Do que nos próprios olhos E tem entre 3 e 6% De psicopatas Ponerológicos Pessoas que tem A tríade do mal Bote lá Tríade maligna São as pessoas Que são sádicas Que são psicopatas Que tem características De psicopata Ponerológico Que são as pessoas Que aprendem Através da codependência Usar os histéricos A seu favor Que são geralmente Os políticos Tem até um capítulo Do Hayek Só que se o Hayek Tivesse lido Lobachevski Ele teria botado Mais rico ainda O capítulo dele Legal essa referência Como chama Lobachevski É o nome do Autor O nome do livro É Ponerologia Política Ele é um psiquiatra É uma área psiquiátrica Que estuda A psicologia dos comunistas Tanto dos diligentes Quanto dos seguidores E as pessoas Que são sãs mentais Ou fogem ou morrem Por isso todo país Que entra o comunismo Morre 20% ou foge Porque as pessoas Que são sãs mentalmente Não aceitam aquilo E caem fora Que é o que está acontecendo Hoje no Brasil Todos os meus melhores alunos Eu dei aula Há uns 5 ou 6 anos Todos os meus melhores alunos Professores e colegas Caíram fora do país Os bandidos Hoje em dia São os professores Os piores Moralmente Intelectualmente São os caras Que fizeram doutorado Estão dando aula Exatamente Que são juízes Promotores Estão em posição de destaque Eu queria saber De você Qual que é Sua perspectiva Enfim Pelo que você está falando Sua perspectiva Do que vai acontecer Com o Brasil Daqui para frente Ainda mais Com uma hiper bitcoinização Não é um cenário Muito otimista Eu queria saber O que você vê Que vai acontecer E se você tem Algum plano Para fugir Do país Grilo Todos os países Existe um negócio Chamado janela demográfica Todos os países Têm o seu pico econômico No pico Da sua janela demográfica Quando tem mais adulto Para menos criança e velho Isso é uma questão lógica Independente da política De estado Quando você tem mais gente Trabalhando do que não Trabalhando Tem mais poupança Investimento Isso é uma coisa lógica O pico Demográfico Dos 500 anos Foi entre 2010 e 2020 Que foi um período Que o Brasil caiu Mais de 50% E se o Brasil subir hoje Aumentar em 50% o PIB A gente não se recupera Do que era em 2011 A tendência É que o Brasil experimente O que a Espanha Experimentou em 98 A partir de agora E o que o Japão Experimentou em 89 O valor nominal Dos imóveis no Japão Nunca voltou Ao valor de 1989 O valor nominal Dos imóveis na Espanha Nunca voltou Ao valor nominal De 1998 Eu acredito Que a população do Brasil Vai começar a diminuir Dentro de 10 anos Dentro de 5 anos Vai começar um processo De envelhecimento exponencial E tanto os ricos Quanto os pobres Com o teletrabalho Vão passar a viver Cada vez menos na cidade E daqui a 15, 20 anos A gente vai começar a ver Cidades fantasmas No Brasil Bairros vazios Imóveis abandonados E o valor dos imóveis Vai ser obliterado E uma erosão fiscal brutal E como o Estado Vai arrecadar cada vez menos Ele vai ter duas alternativas Se tornar cada vez Mais agressivo Ao totalitário Ou compensar isso Com a impressão da moeda Destruindo ainda mais as Fiat As Fiat pobres Vão ser as primeiras a morrer Real, lira turca Essas porcarias Real, iraniano Esses países vão começar Cada vez a usar o dólar E a última moeda a morrer Provavelmente vai ser O dólar americano Tá E as moedas Fiat Que se lastrearem De alguma maneira Em Bitcoin Sim, sim E você Mas e aí E nesse cenário Como que você Como que você se protege O que você vai fazer Sobe o radar Pra quem conseguir Manter o Bitcoin Sobe o radar Sem declarar nada Sem nenhuma prova Que ele é Bitcoin Sem nenhuma emissão pública Ninguém saber Que ele é Bitcoin Vai ser maravilhoso Cuba hoje é o paraíso Você comer mulher De qualquer cara Com 20 dólares Tipo assim O Brasil vai ser isso Daqui a alguns anos Vai ser cada vez Mas você não vai precisar De um passaporte Um passaporte válido Pra sair aí pelo mundo Pra quê? Dando volta Agora você vai ter que fugir Do Brasil Se você tiver Bitcoin No Brasil Pra quê? Se você tiver Bitcoin E tiver sob o radar Você vai comer Quem você quiser Aqui com os satoshis Você vai comer a melhor carne Você vai ser um rei aqui Boa Mas e se tiver declarado Você precisa fugir do Brasil Se você tivesse se doxado Como eu me doxei Como o Marcelo se doxou Como esses caras todos Que vieram aqui publicamente Se doxaram Esses vão ter que sair Pra você ser perseguidos Mas perseguidos E por quem você acha? Pelo governo? Por milícia? O que você acha? Tudo Pelo crime público e privado Tanto os dois Entendi Os dois As duas máfias Você sequestrar Você dominar uma pessoa Que tem 10 milhões de reais Em Bitcoin É muito mais lucrativo Você dominar um cara Que tem um bilhão de reais Em imóveis Não é Você consegue fazer Tomar o imóvel do cara Dando porrada nele? Não Você consegue tomar Um bilhão de reais de imóveis Dando porrada no cara? E em Bitcoin Você consegue tomar Do cara dando um cacete nele? Torturando a porra toda? É Consegue até certo ponto também Porque Sei lá Se você dominar a família dele Na casa dele Começar cacete Sexo Furadeira O cara vai abrir o bico Tem pessoas que são de rocha Eu já vi inclusive Guri De 12, 13 anos Tomar furadeira Porrada Ficar no sol 12 horas E se manter firme Eu já vi isso acontecer Mas é 1 em mil É 1 em 10 mil O cara psicopata Que é boca dura Até o final 99,9% das pessoas Não aguenta Meia hora De pressão Porrada E tortura sexual E aí Mas e aí Então você acha que esse pessoal Vai ter que fugir Você vai fugir Eu não mencionei Uma experiência essencial Eu já morei em Caimã Eu já estudei Na Europa Eu fui bolsista Em Bolonha Em Roterdã Em Hamburgo Porra eu estudei Já fiz summer school Lá com bolsa em Chicago Conheci alguns nobils E tal Tipo eu estudei Eu fiz carreira acadêmica completa Agora uma das coisas Que foram mais essenciais Pra minha visão aí Como é que chama Particular do mundo Foi trabalhar 15 anos Eu tenho 14 anos Recolhendo defuntos Com um perito criminal Na polícia Isso me fez Entendi O meu trabalho É pensar como o vagabundo pensa Entender o que o vagabundo fez E o porquê Determinar materialmente Cientificamente Materialidade E autoria dos crimes Então quando eu vejo um cara Por exemplo Por que eu identifiquei Que Moro era um vagabundo em 2015 Porque o meu trabalho É identificar Quem é o vagabundo E porquê Por que eu identifiquei Que Bonobo A putinha do PT Era o maior traidor E covarde dos 500 anos Ainda no gabinete de transição Tipo assim Quando o Bolsonaro Chegou na ONU Para dizer que ele abria as pernas Para os agentes de Pequim Tipo assim Ficou muito claro Que ele era um traidor da pátria Agora Como é que eu identifiquei Que o cara era um traidor Antes mesmo de começar o governo Porque o meu trabalho É identificar Quem são os vagabundos Eu tenho 14 anos Identificando Quem são os vagabundos E porquê É o meu trabalho Sim E aí Mas então Eu quero saber O que eu faço Porque daqui uns anos Então eu tenho que tomar cuidado Se você não foi doxado Ninguém sabe que você tem Bitcoin Se você não meteu Sua cara publicamente Você está tranquilo Se você quiser ficar mais confortável ainda E você quiser pegar uma residência Em outro país Porque você se sente mais seguro Isso é uma opção pessoal sua Tem muita Inclusive as piramideiras A maioria está morando em Portugal Porque em Portugal Tem um crime menor do que aqui Só que Por exemplo Já está passando Inclusive está tramitando em congresso A lei Para quem compra a cidadania Hoje em dia Se você comprar um passaporte Desses que não paga Nenhum imposto de renda Como Santikits E você foi descoberto Você pode perder Sua cidadania brasileira Isso é uma hipótese Que foi exercida Menos de 50 vezes Na história do Brasil Mas você está passando Uma lei para acabar com isso Você é livre de comprar Outras cidadanias Santikits tem um contrato Que ele se compromete A nunca informar A ninguém que você comprou Se você fizer o CAI-IC No mundo inteiro Com o passaporte de Santikits O governo brasileiro Nunca vai ser informado de nada Você nem deu seu CPF lá Você nunca disse Nem que você morava no Brasil Você pode fazer um negócio desse Morar no Brasil E ter uma residência tributária fora A jurisprudência brasileira Permite residências múltiplas A questão é isso Que eu estou lhe dizendo Existem estratégias específicas Para pessoas diferentes Se você declarou Bitcoin Inclusive é uma coisa útil Declarar Bitcoin Que até para o Brasil Para você comprar um passaporte desse Eles não vão aceitar Que você compre um passaporte desse Com Bitcoin que não foi declarado Até mesmo o TSUG Santikits Os buracos que vendem Cidadania e residência Eles pedem comprovação de origem Então existe algum sentido Em você declarar algum Bitcoin Mas a estratégia De quem declarou De quem não declarou De quem tem filho De quem não tem filho De quem foi doxado Quem não foi doxado São totalmente diferentes Isso aí não tem no livro atual Isso aí a gente está A gente está elaborando Para colocar na próxima obra No Blackpill Inclusive quem quiser ter Ter uma fonte Entender isso mais profundamente Pesquise na internet Teoria das bandeiras Tá Bom, legal Mas assim Você se sente seguro no Brasil? Não, não me sinta É por isso que eu estou Querendo uma resposta sua Eu não sei o que fazer Cara, estou achando Que eu preciso De uma outra solução Se você Isso, ó João Se você Agora você tem que reconhecer Que deixar de viver no Brasil Existe um custo De fricção enorme Você perde seus contatos Você não vai ter Dentista barato Não existe em nenhum lugar Do mundo Dentista barato E bom como aqui Não existe em nenhum lugar Do mundo Carne, cocaína Vagina Várias coisas Que você tem acesso aqui A um preço baixíssimo E existe uma diferença Muito grande Entre você viver na Bahia Você viver no Rio E você viver em um condomínio Fechado no interior do Paraná Assim como Existe uma fricção Um custo de mudança Muito maior Para, por exemplo Quem mora no interior do Paraná Fazer uma segunda residência Em Cidade do Leste Do que um cara que mora Em Recife Ou na Bahia E morar em Portugal Não é isso? É totalmente diferente Sim, sim Essa avaliação Esse trade-off Cada pessoa tem que fazer Já que a gente citou Raia Que o principal artigo De todas as ciências sociais É o problema do uso Do conhecimento humano E a conclusão É de que Só é possível A cada pessoa A determinar O que é melhor Para ela mesma Ninguém pode dizer O que é melhor Para o outro Tem gente que paga Para ser sodomizado Não tem? Tem gente que paga Para ser sodomizado Você pagaria Para não ser sodomizado Ou para ser sodomizado? Para não ser sodomizado Com AIDS, travesti A porra toda Não tem ou não? O que? Tem gente que paga Para comer a mulher da pessoa Você é casado? Não Você pagaria Para alguém madeirar Sua mulher na sua frente? Não pagaria não Não tem gente que paga Por isso ou não? O que? O que? Tem, opa Tem um monte de gente Você está certo É isso Cada um que sabe O que é da vida Não é isso ou não? O que? Exatamente Exatamente Não, beleza Eu só estava pensando Eu estava querendo Dicas suas Mas acho que eu vou ter Que fazer minha pesquisa mesmo Nos próximos anos Você vai ter que ser homem Assumir sua responsabilidade Liberdade absoluta Responsabilidade absoluta O problema é que Nossa sociedade Hoje em dia funciona Você liga a televisão Você conversa com as pessoas Rapaz 99% dos homens São mulheres Psicologicamente E 99% das mulheres São crianças Você não tem como Rapaz Você não tem como dialogar Com base em fato As pessoas só compreendem E expressam sentimentos Bicho É É isso Você tem que ser homem Assuma a sua porra De sua responsabilidade Do your own research Que você vai assumir Descobrir o que é melhor Para você O Red Pill O Black Pill E o Orange Pill Que a gente está lançando A trilogia dos livros É para dar informação Para dar munição Para dar coordenadas Inclusive fontes Para você ser capaz É porque é o seguinte Ou você vence Ou você aprende Agora você pode aprender Com o erro dos outros Ou o seu Se você investir 50 reais, 100 reais Para ler um livro Inclusive eu não tiro um centavo O dono do projeto É Alan Você pode Com 50, 100 reais Deixar de cometer Um erro de 100 mil Ou 100 milhões de reais No futuro É isso com certeza Não, mas me conta Toda essa trilogia Me conta da trilogia Através do erro dos outros O que? Não, eu queria saber Mais dessa trilogia Por que cada um Tem uma cor E por que três livros Queria saber um pouco disso Existem três ambientes Existem Existem três ambientes diferentes Existe uma coisa Que é o mundo Da justiça privada É o mundo do Ancapistão É o mundo que vai existir Se estede Não é isso? Só que o Se estede O Ancapistão Ele só vai existir Quando o crime Os vagabundos Os ditadores Deixarem de existir Eles foram eliminados Existe uma Vai ter uma época Que nós vamos Que os estados Não vão morrer Tipo sem usar a violência O uso da violência A reduz Só que o desespero Também aumenta O uso da violência E existe o presente Nós temos um mundo de hoje Que o cara tem que saber lidar Com essa Inclusive várias pessoas A maioria das pessoas Hoje em dia Acreditam Que popularidade é um ativo Não vai A popularidade não Vai ser um passivo A reputação vai ser um ativo A privacidade vai ser um ativo Você ser conhecido Por qualquer motivo Num mundo Que vai ter Aposta de morte Decentralizada Vai ser um passivo Do caralho Você tá doido Ninguém vai querer ser conhecido Com sua identidade real Por motivo nenhum Pessoas como eu Como o Raixa Como o pessoal Que vem aqui Pra se expor A gente Nós somos Praticamente Como é que o muçulmano lá Que se mata Por 72 mulheres Somos os mártires Porra da causa A gente vai se fuder A gente tá arriscando Ser torturado até a morte Ser morto por causa disso Só que As pessoas que acreditam em Jesus Acreditam que o Deus Quando se perguntou Quem era Deus Jesus disse que eu sou O caminho A verdade e a vida Então se você acredita Que Deus é a verdade E se você acredita Que Comedimento na defesa da verdade É um serviço prestado à mentira Você tem que Como é que chama Seguir o exemplo de Jesus E se fuder Ser crucificado Se esse for o preço De agir corretamente Alguns Os pais fundadores Eles eram todos milionários Bicho O pai fundador principal Lá da carta de independência Tinha de patrimônio 30 a 40% do PIB De Estados Unidos Por que que eles fizeram isso? Não foi por dinheiro Foi porque eles acreditavam Que Deus era verdade E que era um imperativo moral Esse é outro argumento Esse é outro inclusive Expressão Que a gente usa bastante No livro E Michael Saylor Depois do livro Começou a utilizar Os três livros O primeiro livro É pra formar público Pro segundo E o segundo É pra formar público Pro terceiro O Red Pill Que é o livro que você entra lá Já tem na Amazon e tal É explicando o presente É explicando como você Sobrevive hoje Como? Não entendi o que você disse Não, eu falei que tá na segunda edição Inclusive Agora há pouco Alô, tá ouvindo? Tá na segunda edição Isso, tá na segunda edição O físico eu acho que não tá vendendo Ainda na Amazon brasileira não Só na Amazon americana Mas aí mais um mês Deve aparecer aqui Boa Se não aparecer A gente vai pegar e rodar na Tora Em algum lugar E começar a vender de qualquer maneira Mas no digital Acho que já tá atualizado lá A segunda edição A segunda edição Uns 40% mais páginas Uns 40% menos erros Isso Esse livro explica O que Todo o processo Todo o processo De por que o Bitcoin existe O que é juros negativo O que é senhoriagem Quais são os métodos De desinteligência De infiltração De subversão Que fazem Que a televisão Que o governo Quer fazer você não ter filho Fazer você botar sua filha no Tinder Pra ser uma vagabunda Esse filho Esse livro Em resumo Vai dizer a você Você é corno Seu filho não é seu Se você tiver coragem O suficiente Pra amar a verdade Você vai fazer o DNA Você vai verificar Se é verdade o que eu tô dizendo Se você for um covarde Você vai continuar Sendo um corno manso Vai querer me dar um soco na cara E vai me dar as costas Não é isso, Grilo? É, acho que sim Se eu tô falando Faz sentido Se eu disser pra você Que seu filho não é seu Você pode fazer o DNA Ou você pode querer Me dar um soco na cara Não é isso? É verdade Se você for cético Você vai fazer um DNA E descobrir a verdade Esse livro É essa a mensagem Você é corno Aí se você fizer Se você for correr atrás Você vai saber a verdade Se você verificar O que eu tô dizendo ali Dentro da sua vida E das fontes Você vai ver se é verdade ou não As pessoas que amarem a verdade Que seguirem a Jesus Vão ser salvas A salvação individual E tá escrito lá Dois mil anos Não é isso na Bíblia Entendi Se você ama a verdade Então é meio que Se você amar Se você amar Mais a seu filho Ou a seu pai Do que a mim Você não é digno de mim Não é isso? Se você amar Mais o seu filho Ou a seu pai Do que a verdade Você nunca vai ter acesso A verdade Não é isso, João? É, entendi Então esse primeiro livro É pra abrir os olhos Ali do pessoal Pra ver A verdade está aqui Entendi Isso, exatamente E aí, o Blackfield Quem chegou na Quem chegou na Quem chegou no primeiro No primeiro ciclo De classe média Teve oportunidade De ter milhares de Bitcoin Quem chegou no segundo ciclo Teve oportunidade De ter centenas Quem chegou no terceiro ciclo Teve oportunidade De ter inteiros A partir do ano passado Passou de 15 mil reais Puta que pariu O cara conseguir ter A fração décima do Bitcoin O cara já vai estar bem pra caralho Não é isso? No próximo ciclo Já vai ser centésimo Não é isso? Os percentuais de Bitcoin E aí, por aí vai E o Blackfield O Blackfield Vocês estão escrevendo agora É isso? Isso O Blackfield É o manual Dos 10 a 20 ou 30 anos De guerra De extermínio Dos estados É como você vai sobreviver Num ambiente que os estados Vão começar a colapsar De verdade Que cada ano Vai deixar de existir Uma série de moedas fiduciárias De como é que você vai sobreviver Nesse ambiente Porque, por exemplo A gente conversa Sobre teoria das bandeiras Sobre residências múltiplas Sobre estratégias de OPSEC Que vão ser totalmente desnecessárias Ou não vão nem sequer existir Depois que os estados morrerem Faz sentido comprar passaporte Quando não existir mais governo? É E como você imagina esse mundo? Com os governos todos destruírem? Não faz Como que vai ser esse mundo? Aí esse é o terceiro livro O Warren Peele Isso Esse terceiro mundo Inclusive dezenas de pessoas Já imaginaram tudo isso no passado Só que não existia Tecnologia essencial Pra que isso ocorresse A monarquia Que tá mais tempo no poder No mundo É o Japão Eles governaram menos tempo Que qualquer um Quanto mais você usa um poder Mais você perde esse poder Os governos só deixaram Só vão perder o poder De emitir moeda Porque eles abusaram Da senhoria E agora eles vão abusar Cada vez mais do poder Destruindo esse próprio poder O poder dos governos Vai deixar de existir Porque eles vão atingir O ápice de uso De violência Como nunca ocorreu Nunca ocorreu Nem na União Soviética Nem na Alemanha nazista O que a gente vai ver De perseguição De totalitarismo Não tem nenhum precedente Os judeus Foram mil vezes menos Perseguidos Do que a gente vai ser Porque ele podia jogar O documento fora E pegar o documento De algum alemão Tinha reconhecimento facial Na Alemanha nazista Tinha uma câmera Por rua Na Alemanha nazista Tinha O cara Tinha reconhecimento de voz Cada vez que você usava O telefone Na Alemanha nazista O que a gente vai sofrer Na mão desses governos Vai ser Porra 100 vezes pior Do que os judeus Sofreram na Segunda Guerra Mundial E como sobreviver Como que a gente sobrevive Então Quem quiser O passo inicial Pra você Assumir Você deixar de ser criança É você Primeiro Passar a ser adulto Primeiro ser adulto Moralmente Depois ser adulto Intelectualmente E por fim Ser adulto Financeiramente Você é adulto Financeiramente Assumindo que Liberdade absoluta É responsabilidade absoluta E para a maioria das pessoas O ideal é você Comprar Bitcoin E sair do Legacy Você deixar de pagar impostos Inclusive Muitas pessoas Que você recebeu aqui Ainda não entenderam isso Que tipo assim Você Por exemplo São heróis Os caras que fazem gateways Que facilitam o cara Ter acesso a Bitcoin Pessoal da BIPA Pessoal do Altar Pessoal da Fox Mas todos esses negócios Eles estão fundamentalmente Comprometidos Você empreender no Legacy Hoje É você financiar o crime Você aumenta o poder Dos criminosos E você dá dinheiro a eles Em pouco tempo Vai ficar claro Que você ter um imóvel formal Você comprar ações Você botar dinheiro em CDI Além de estupidez Porque não existe investimento Em juros negativos É traição Você está sendo comparsa De todos os crimes Que você está financiando Você sobrevive financeiramente Pelo menos Ficou claro Nos últimos 10 anos Que quem comprou Bitcoin Não se arrependeu No longo prazo Lógico que curto prazo É ruído Qualquer coisa pode acontecer No curto prazo Inclusive volatilidade No Black Sholes Em qualquer modelo de valuation Aumenta Com os mesmos fundamentos O Bitcoin ainda vai ser Por muitas décadas Extremamente volátil Em Fiat Agora É claro que Não existe uma fórmula absoluta Você fica em 200% Em Bitcoin 12% 1% É lógico Como a gente já conversou Existe uma quantidade De Bitcoin necessária Para cada pessoa E para cada perfil Se você tem 300 vezes o patrimônio Que você vai precisar Nos próximos 200 anos É natural É natural que você tenha 80 ou 90% De ouro Ou 50% De ouro Tem pessoas idosas E tal Que o ideal É que eles se exponham A menos de 5% Em Bitcoin Agora a exposição De 0% Não é indicada a ninguém Porque é uma aposta total Na autodestruição Sim E o que você acha Falando em volatilidade Você está começando a trabalhar agora João Diga Você tem 16 anos Começou a ganhar dinheiro agora Não tem patrimônio nenhum Você tem um fluxo de caixa em Fiat Mora na casa do pai e da mãe É razoável que você tenha 500% em Bitcoin Claro Porque você tem como pagar o juro Sem tomar um hack Não é isso Tem pessoas que é indicado Está 500% em Bitcoin E tem pessoas que é indicado Está 5% Não é isso Concordo 100% Acho que Seu pai e sua mãe morreu Você consegue Seu pai e sua mãe aceita Por exemplo Vender todos os imóveis Na família financiado Para pegar esse dinheiro E meter de Bitcoin E você mamar no juro negativo Comprando o valor dos imóveis Que são do seu pai e da sua mãe Financiando o imóvel Vendendo do pai para o filho E pegar essa grana E botar Bitcoin Para depois ter que dividir Sem pagar imposto de morte Sem pagar advogado Sem burocracia de inventário Sem nada Vale a pena alavancar? Porra, claro que vale Para uma situação dessa, né? Só que tem que avaliar isso Liberdade absoluta É responsabilidade absoluta Não é isso, bicho? Claro Claro Isso mesmo E... Bom, mas então Já que você falou de preço aí De tamanho de alocação Queria saber O que você espera aí Para o próximo... Para os próximos 12 meses De preço Eu vi que você vira e mexe E posta algumas análises aí Do ciclo Se a gente está no final De um bull market Se a gente está no final De um... No começo de um bear market O que você acha? O Bitcoin Ele é influenciado Por diversos fatores Esse trabalho Que a gente está fazendo aqui De formiguinha Importa pra caralho Mas o fator determinante Ainda nesse momento Não é o quão bem O Bitcoin está Fundamentalmente E nem quantas pessoas A gente atrai Para financiar o Bitcoin E se o quão merda Os caras conseguem Fazer nos mercados convencionais Genericamente Se os fractais se repetirem Que não existe nenhuma garantia Mas é uma tendência Não é isso? A natureza funciona Com base em fractais O formato dos animais As estações do ano Os ciclos de dia e noite Todos eles Não são exatamente iguais Mas são parecidos Não é isso? Até os dias Não são iguais Cada vez A terra está perdendo velocidade Graças à lua e ao sol Não é isso? Nenhum dia tem o mesmo tempo Exatamente do que o outro Mas eles tendem A ter alguma semelhança Não é isso? Sim Então repetindo os fractais Nos ciclos anteriores Os fundos e os topos Foram entre 47 e 49 meses De diferença dos anteriores Se isso se repetir O Bitcoin vai atingir seu pico Entre Dezembro e fevereiro Desse ano E vai atingir seu fundo 24 meses depois Eu espero Sinceramente Que o Bitcoin atinja Seis dígitos Agora Seis dígitos em dólar Pode ser 100 mil Ou 400 mil dólares Pode ser qualquer valor Entre Esses 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 dois números Entre 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 Dezembro E fevereiro Pode ser um pouco antes Pode ser um pouco depois E também pode acontecer O super ciclo Pode acontecer Hyperbitcoinização Que eu só espero Para daqui a dois ou três ciclos Ou o Bitcoin pode deixar de existir Porque vários bugs Já foram identificados Existe ainda Possibilidade residual Do Bitcoin deixar de existir Isso é possível Inclusive é possível amanhã A humanidade deixar de existir Pode um buraco negro Estar se aproximando Engolir a terra Pode o sol explodir Existem vários fatores Que podem acontecer Inclusive pode acontecer Apocalipse zumbi Como é que chama Pode ter uma epidemia de verdade Que destrua a humanidade Pode acontecer Por exemplo Uma tempestade solar Que destrua a energia elétrica E mate 99% da humanidade Tudo isso é possível A questão é que Nós não podemos ser arrogantes De dar certeza em nada Agora se os fractais Se repetirem O Bitcoin vai bater Seis dígitos em dólar Entre dezembro e fevereiro Agora quanto é Seis dígitos Pode ser entre 100 e 400 E se os fractais se repetirem Ele novamente cai 70 a 90% E recomeça o ciclo E você acha que essa Repetir mais um ciclo De bull e bear market Você acha que para você É a possibilidade mais provável É, eu acredito Agora eu não compro Bitcoin Esperando o Bitcoin em valorização Se o Bitcoin continuar O mesmo valor hoje em dólar Para sempre Ele continua sendo O melhor ativo Da história da humanidade Porque ele é o colateral supremo Ele é o único ativo Que não pode ser tomado Ele não pode Você não pode Se você não fornecer Seu endereço Ninguém no mundo Pode comprovar Que você tem aquele Bitcoin Se você não fornecer a senha Se você tiver Bitcoin criptografado Que não foi o caso do Glideson Que largou lá As palavras lá Para a Polícia Federal Encontrar e tomar 591 Bitcoins dele Se você mantiver os Bitcoins Gerados de uma carteira offline Em sua casa Com passphrase Ninguém pode roubar você Você pode levar o Bitcoin Para o caixão Se você quiser Você pode inclusive Fazer Deadman switch Você pode mandar Para seus parentes Para pessoas que você confie Por exemplo Para alguns a senha E para outros O PDF criptografado Com informações Que levem a sua senha Para que eles inclusive Tenham acesso A sua herança 9 meses 12 meses 18 meses Depois da sua inatividade Na internet E até no Google Isso é grátis Existem vários serviços Deadman switch De você mandar Seu testamento Você mandar Não sei se você tem filhos Uma mensagem final Para sua família Orientação Dizem Olha o plano de saúde O número é tal O meu seguro de vida O número é tal Tais pessoas Me devem X dinheiro Cobre eles Eu devo a essas pessoas Elas tem que ser pagas Não é isso ou não? É isso Não é útil? Eu não sabia Eu não sabia Que tinha isso É melhor você confiar Num advogado Num cartório do governo Ou você confiar Num Google E mais dois ou três serviços Que fazem isso de graça E vão mandar o e-mail Para aquelas pessoas Disparado automaticamente Depois de certo tempo De inatividade Da sua conta É É bom isso Mas eu nunca tinha pensado É inclusive explicado Num Redpill No segundo edição A gente explica tudo isso A gente explica As quatro ou cinco camadas De OPSEC Inclusive tem um capítulo Só de E se eu morrer Para onde vai o Bitcoin O Bitcoin é o primeiro ativo Da história da humanidade Inclusive o Dove defende Que ninguém tem posse Sobre Bitcoin Se não tem posse Não tem propriedade Porque a posse É um dos atributos Da propriedade Então O Bitcoin é uma coisa Que ainda vai ter muita discussão Do que ele é Certo? Eu acredito que você tem posse Como o locador Alguém que aluga um apartamento Não tem domínio físico Sobre o apartamento E tem posse indireta Não é isso, João, ou não? Sim, sim Se você alugou um imóvel E está mamando todo mês ali Você mantém algum nível de domínio Que não é o físico Você não tem domínio físico Sobre a porra Que você está recebendo Para o cara ficar ali dentro Não é isso ou não? É, exato É ou não? Sim É isso Dove, por exemplo A gente bateu na papo Na semana passada Dove acha Que você não tem domínio Sobre Bitcoin Se você não tem domínio E você não tem propriedade Porque a propriedade A definição de propriedade Nos últimos 3 mil anos No Código de Justiniano Inclusive no Código Civil Brasileiro É a expressão máxima De todos os direitos de propriedade Que inclui a posse Não é isso? Mas voltando Se você tem acesso A chaves privadas Você pode Inclusive Não dar a ninguém Se você acha Que as pessoas não merecem Você pode Inclusive Não dar a ninguém Você memoriza a porra Não dá a ninguém Não deixa escrito Em lugar nenhum E se você morrer Uma porra vai com você Para o caixão Por que você pode Levar com você Com o caixão? Nada Até ouro Se você enterrar Alguém vai chegar lá E desenterrar Hoje em dia é modinha Os caras saem Com o negócio De detetor de metal Procurando em todo lugar É É verdade Eu confesso É o único ativo Que você pode levar Com você Para o caixão Você pode Inclusive No direito brasileiro Tem limitações de legado Você não pode Ficar dando o que você quiser Com o Bitcoin Você pode dar o que você quiser Para quem você quiser Você pode inclusive Mandar a chave para o cara Se você morrer Oito meses Chegar no meio do cara Vai em tal lugar E olha isso Que é seu Bitcoin É interessante Esse serviço Você falou que o Google Oferece isso Se eu Posso configurar lá No meu e-mail O Gmail oferece isso de graça A maioria dos e-mails Oferece isso de graça A maioria dos e-mails Oferece isso de graça Chama Deadman Suite O nome dos serviços O gatilho do homem Se eu ficar 18 meses Sem logar Ele manda um e-mail Lá para a minha família O tempo que você quiser Pode ser dois dias Sem logar Um mês Um ano 24 meses Isso Ah legal Bom saber Inclusive pode ser A senha de suas contas Se você quiser E como que você acha Que vai ser Isso é uma das coisas Que a gente menciona lá Eu queria saber Eu queria entender Como é que você acha Que vai ser Essas Essas Passar a posse De Bitcoin Para os herdeiros Porque não é um negócio Muito simples Porque para você Manter a sua Como não? Não, não Digo simples No sentido de que Se você mantém A soberania Sobre suas moedas Você tem a responsabilidade De manter aquilo lá seguro Só que se você morreu Como que você sabe Como que você garante Que aquilo vai ser passado De uma maneira assim Eu posso Por exemplo Um negócio Se eu tiver 12 filhos Certo? Se eu tiver 12 filhos Ou 12 herdeiros Pode ser Minhas esposas Puta O que você quiser Não é isso? Tem perfil Inclusive Você pode dizer Dar e dar os brother Não é isso ou não? É isso Você pode inclusive Dar quem você quiser Ilegalmente Se você deixar No cofre de sua casa Chegar para todo mundo E dizer Olha aqui Estão as minhas seeds Aquela chapinha Da cold card Aquela chapinha Da stack beat Uma chapa de aço Você pode inclusive Eu prefiro inclusive Dar a chapa de aço Pegar um cartão De crédito velho E furar Aquilo ali é genial Porque o cara Tem que ter o gabarito E o cara Tem que ter a press phrase Só com o cartão perfurado Você não chega a lugar nenhum E um cartão perfurado velho De cartão de crédito De plano de saúde É muito mais discreto Do que um cartão de aço Mas vamos dizer Que você compre mesmo Na cold card Você compre mesmo Na stack beat lá Você quer uma porra Que suporte fogo A porra toda Inclusive eu acho mais seguro Você ter três cartões de velho Cartões de crédito velhos Guardados em três casas diferentes Do que ter um de aço Numa casa só É Porque o de aço Suporte incêndio Mas um só Você pode perder Mas voltando Vamos dizer que você pega E bote no seu cofre Você diga a todo mundo Olha, aqui são as doze palavras Estão aqui no cartãozinho Beleza? Só que o cartão Pode não ter nenhum centavo Você vai mandar A press phrase De cada um deles No Deadman Suite Quando você ficar um ano Um ano inativo Não é isso? Ah, não Mas calma O que você manda? Você manda o gabarito Para eles por e-mail Depois que você morreu? Não Você vai dizer a cada um No Deadman Suite Qual é a senha dele Qual é a press phrase dele Para aquelas mesmas palavras Você gera doze carteiras Com press phrases diferentes Um para cada herdeiro Entendi Entendi É, faz sentido mesmo Se alguém roubar as palavras Não vai botar a mão no outro Acabou Bom, mas daí Se seu herdeiro Perdesse o cartão dele Também, né Azar dele Pode estar em lugares Como eu falei Pode estar em vários lugares Diferentes Não é isso? Ah, ah, ah Legal isso mesmo Você pode deixar Na sua carteira Inclusive você pode Você pode mandar para eles O gabarito E a press phrase deles Inclusive se o Google Abrir o gabarito E o pass phrase Sem as palavras Não adianta porra nenhuma O Google não lhe roube nada Não é isso ou não? Não rouba nada Se você tem a porra física Na sua mão É Tem várias estratégias Essas que são comentadas No livro Isso que eu lhe falei É complicado de fazer? Não, não é Não é É, realmente Eu nunca tinha pensado nisso Na Bíblia é tal Na casa de não sei quem Tem um cartão Inclusive você pode botar Na parede de sua casa Você pode escrever Num quadro Em qualquer lugar Essas palavras Podem estar em qualquer lugar Que não vai para a internet Você pode desenhar Sua casa toda Não entendeu o que eu estou dizendo Sim, entendi Entendi Tá claro O ideal na minha opinião Inclusive é concretar É concretar Se a porra é de aço É concretar Inclusive eu conheci Várias pessoas Em vários países comunistas Que concretaram o ouro Para voltar lá muitos anos depois E pegaram o ouro Armas a porra toda O ideal é você quebrar E concretar dentro de sua casa É verdade Só não pode vender o imóvel Pode Tem problema nenhum Se ele tiver concretado Num piso Que o cara não identifica Porra é muito difícil O cara achar Não é não É verdade Você vai ter que comprar O imóvel dele Se você quebrar o piso De sua sala De uma casa E concretar ali 40 centímetros abaixo Metesse mito pra caralho O piso Qual é a chance do cara Ir lá e descobrir isso Nenhuma E se ele descobrir Também não adianta Porra nenhuma Que ele não tem as palavras Não tem o gabarito Não tem nada Tem um cartão Com um monte de buraco É isso Exatamente É É não Acho que faz total sentido Pô que bom Legal que você está Se tivesse comprado Esse guia aí Não teria perdido 120 milhões de reais Em bitcoin Não é isso Então Mas o que você acha Que passa na cabeça Desse cara O cara tinha 120 milhões de reais Em bitcoin E tinha só Uma passphrase Focada na casa dele A piranha dele A piranha dele Sacou 4 mil e tantos bitcoins Na última semana Da Biden Imagina o que ele não tem Code wallet A porra toda Esse cara rodou Do pix dele 3 bilhões de reais Porra nesse ano Puta que pariu Sério mesmo 3 bilhões A mulher do cara Venezuelana Fugiu com 4 mil bitcoins 4 mil e tantos Que ela sacou A Biden Se informou A justiça Que ela sacou 4 mil e 400 bitcoins Na última semana Inclusive eu postei Até a brincadeira É quando o bitcoin Caiu ontem Eu falei Opa A esposa do Glideson Vendeu a porra Não é isso ou não Pode ser né Porque como é que Alguém vendeu 3, 4 mil bitcoins Com um fã de embaixo Pouca gente em long Pra o cara se aproveitar Da liquidez E a porra cai Só a pessoa que tem Uma quantidade de dinheiro Absurda E não tem nenhuma noção mental Não tem Intelectualmente É porque é o seguinte A maioria das pessoas Que ganham na loteria Se fode na vida René Sena Porra aqui na Bahia Teve um cara Que morou no hotel da Bahia No hotel mais caro Que tinha na Bahia 20 anos Comer os melhores do Brasil E hoje em dia Lava carro e é mendigo Porra Dorme na rua Morre numa caixa de papelão Tipo assim Existem dezenas de casos Bitcoin é ganhar Na loteria aos poucos Se você não estiver Se você não tiver Uma estrutura muito sólida De valor De intelectualidade Você vai se fuder Você vai usar cocaína Ter filho com puta Inclusive essa é uma parte Importante do livro também De dizer Olha bicho Você vai ficar rico Se você comprar bitcoin Em 50 a 100 reais Você daqui a 12 13, 15 anos Você vai ficar rico pra caralho Agora você tem que ter Uma estrutura também Moral metal Pra você conseguir segurar O rojão Não é não João É Não e tem que ter Esse planejamento tecnológico Aí também né O cara Você falou que o cara A polícia federal Achou 150 milhões Mas então ele tinha Bem mais Ele tinha bem mais Na verdade né Tinha Mas porque tava Porque tava em contas Tava nas contas Ele não deu a senha Do computador Mas aquelas palavrinhas Ele inclusive deixou Na caixa Da caixa da LED Dentro do cofre Os caras abriram o cofre E tinha as palavras lá Acabou Sem porra nenhuma Que otário É isso não Mas aquilo ali Pra ele era um trocado Ele tinha bilhão Asseiscentos bitcoins ali Era o barco dele Mas ele era O que ele fazia Ele era um golpista Ele era um golpistão Ele fazia pirâmide É Inclusive Era um pirâmideiro O cara foi formado A formação dele Foi ser pastor Da Universal Esses caras Têm técnica De convencimento De como chama De hipnose Ele não chama de hipnose Mas de approach De repor Esses caras sabem Abordar pessoas E tal Convencer A profissão do pastor É essa né Da Universal Então é convencer O cara Ele vai tirar Dinheiro dele Sim É não Faz sentido então E o cara operou Por quanto tempo Você sabe Eu acho que O que deve ter Na cabeça dele Essa altura É chifre A mulher fugiu Do país Tá financiando O advogado dele O que? Se picou Se picou Com certeza Essa mulher Agora deve estar Em alguma ilha De se fuder Deve estar com um barco Como é que chama Em algum lugar Que ela entrou Ilegalmente Inclusive Com cinco passaportes Não é não? Dá um filme Você acha que Glideson vai achar Glideson Você acha que ela vai Continuar sendo esposa Do Glideson Vai esperar ele sair Da cadeia? Acho que não Certeza que não Eu também acho Que ele nunca Ela pode Até pagar o advogadozinho Pra ele Inclusive pra ela Acompanhar o processo Mas que esse cara Vai comer Você quer na presença Dessa mulher Acho que nunca mais Vem você É Eu acho também Puta que pariu Você ainda pagava o advogado Só pra saber Como é que tá o andamento Do processo Ainda pagava o advogado Pra dizer Véi E você vai receber mais Enquanto esse vagabundo Fica preso Pra não ir atrás dela Não Pra ele saber Inclusive o dia Que ele vai sair da cadeia Inclusive se vale a pena Mandar matar ele lá dentro Porque é mais barato É verdade É verdade Então Uma coisa Vamos aproveitar esse tema Uma coisa que Pediram pra você falar Bastante É do mercado De apostas de morte Eu sei pouco disso Eu queria que você pudesse Dar um geralzão Aí Alguma coisa Quando o pessoal Perguntou isso Inclusive eu botei o link lá Existiu Um cara chamado Jim Existiu Muito antes de existir Bitcoin Uma série de artigos Chamada Assassination Markets Que explicava Como existiria o mercado De centralidade de mortes Quando houvesse um dinheiro Da internet Várias pessoas Antes de existir o Bitcoin Previram que existisse O dinheiro da internet Inclusive Milton Friedman Em 99 Falou que um dia Ia surgir um dinheiro Da internet De centralizado Existe vídeo Do cara dizendo isso Não é só escrito não Existe ele Dizendo isso em 99 Esse Jim Foi um dos caras Que escreveu Vários artigos Inclusive ele é vivo Ele falou sobre isso No Anarcapulco Há poucos anos atrás Agora eu tenho Algumas contribuições Que eu acredito Que podiam ser úteis Do sistema dele Inclusive nesse artigo Eu explico Quais são as coisas Que eu acho Que tem que ser colocadas Tanto a questão do oráculo Quanto a questão De Por exemplo O dele É mais um serviço De sicário Você dizia Quanto você pagaria Para alguém matar E o cara chega lá E aceitar ou não De maneira descentralizada Matar o cara E pegar o dinheiro Eu acho que isso Tinha que ser De uma maneira De uma loteria Que várias pessoas Apostassem E qualquer um Pudesse apostar Em qualquer dia Exclusivamente Quando você apostasse Um dia o cara morresse Naquele dia Você ganhava o dinheiro E o valor Fosse exponencialmente maior Ele inclusive Diz expressamente Que isso não deveria acontecer Para não virar loteria de morte Eu acredito Que só vai dar certo Com loteria de morte Agora Isso só vai existir No próximo ciclo Daqui a 5 ou 6 anos Isso vai ser viável Ainda não é Porque você não tem Inclusive teve um cara Que falou de capitalização De bitcoin aqui Você falou de oráculo aí Não teve um cara Que falou que Ah eu alugo meus bitcoin Na Finex Não sei o que A Finex você deu Que eu ativo várias vezes A Finex você tem sede Nos Estados Unidos Você vai fazer negócio Com a porra Você tá maluco Risco de perder tudo Hoje Não tem nenhum lugar Que vale a pena Você render dólar Nem bitcoin E nenhuma plataforma É segura Não existe nenhum sistema De governança Nenhuma plataforma Que preste hoje Você tem alguma segurança Que os caras da Darebit Não vai sumir E com o seu dinheiro Você vai se fuder Não tem nenhuma segurança Da Bitmax Que o negão já foi preso Inclusive Esse cara pode sumir Porra Como a mulher de Gleidson sumiu A única garantia Que você tem com esses caras A única expectativa Que você tem De não tomar Um exit escão Rogue pole Dessa galera É a expectativa Do cara aumentar A renda exponencialmente Certo Que é uma expectativa subjetiva Que você não sabe Inclusive O quantos por cento Do asset O quantos por cento De De propriedade O cara tem O cara que tem controle Tem sobre a empresa Não existe hoje em dia Você não tem Segurança jurídica Não tem esquema de governança Nenhuma plataforma Que preste Para você negociar Seus Bitcoins Seja em garantia De não ser roubado Tanto em garantia De não ser entregue Para algum bandido Público ou privado Isso vai ter que ser desenvolvido Nos próximos anos É o que eu sempre Converse Na hora que você puder Capitalizar e colateralizar Facilmente Seus Bitcoins Em sintéticos de real De dólar De índice Os melhores investidores De bolsa Os melhores investidores De renda fixa Até os nocoiners A vovó E vovô Que estão no CDI Vão passar A comprar Bitcoin Para entrar no sistema Que vai pagar Três vezes o CDI A ele em real Isso aí É a infraestrutura Básica da nossa era E isso vai ter que Começar a acontecer Nos próximos quatro Ou cinco anos Enquanto não existir Isso não vai haver Mercado descentralizado De morte Esse é o killer app De hoje É o que a gente precisa Hoje no Bitcoin Eu tenho convicção Inclusive Eu dizia isso Desde 2015 2016 Que é Essas corretoras Bolivarianas Elas não vão existir Daqui a dez anos Só vai existir As corretoras Que sejam amigas do rei Que seja Sócio Guedes Softbank Os bandidos Porque Como houve Uma super concentração De banco Só tem banco Amigo do rei Só tem partido Político Amigo do rei É a mesma coisa Nós vivemos Estado de exceção Não existe Não existe investimento Não existe trabalho honesto Não existe ganhar dinheiro Sistematicamente no legacy Na hora que você começar A ganhar dinheiro Vai vir o vagabundo E tomar sua porra Como aconteceu no Brasil Desde da Como é Chama do primeiro empresário Lá Começou a fazer Estrada de ferro O governo quebrou o cara O Barão de Mauá Se na época Que o Brasil Tinha legalidade O Barão de Mauá Já foi destruído Pelo Estado Imagine agora É Mas você acha Que as corretoras Vai ocorrer Um movimento De centralização Parecido com O que aconteceu Com o banco Com certeza Inclusive Não sou eu Que digo isso não O Hal Finlay O Nick Zabo O próprio Satoshi Discutiam em 2010 2011 Nos fóruns Que existiriam Inevitavelmente Bancos de Bitcoin E que O Bitcoin permite Se façam Negócios Sem confiança Mas existem Diversos serviços Diversas situações E elas são a maioria Em que reputação E confiança E outro sistema De governança Baseado na confiança Interpessoal Ainda vão ser úteis E o fato De blockchain Não ser uma panacea Para todos os problemas É exatamente o motivo Por o qual 99% das shitcoins São golpes Como assim? A maioria das shitcoins Elas são coisas Que pretendem resolver Com blockchain Uma coisa que você Não precisa Ou não é possível Resolver com blockchain Por exemplo A Link Promete resolver O problema do oráculo Esse que era A shitcoin Aquele dia Do ano passado A Link Chain Link Isso vai ser Muito melhor resolvido Por exemplo Com pessoas com reputação Por exemplo Com a rede federada Como a Liquid Quando tiver 40 50 empresas Que tiverem nós Que garantam Se aquele resultado Foro verdadeiro ou não E que eles vão ter prejuízo E ter os negócios Destruídos Se elas mentirem Não é isso? Entendi Entendi É faz sentido Eu prefiro confiar No consenso De 40 ladrões Que se eles Mentirem uma vez Eles perdem Todo o negócio deles Uma grana altíssima Envolvida Do que uma porra De centralizada De oráculo automático Inclusive o cara Pode fraudar A fonte do oráculo Quantos por cento Das pessoas São capazes De ler um código E ver se aquilo Funciona ou não No caso do MakerDAO Ficou claro Que ninguém no mundo Só o cara Que fez o exploit É possível Que não tenha demanda De smart contracts Smart contracts Vão ser coisas Que sempre vão ter Uma demanda Uma vending machine De Coca-Cola É um smart contract Isso existe há 50 anos A questão é que sempre Vai ser uma coisa de nicho A maioria dos trades Não vão ser feitos Nem pelo Legacy Nem DeFi Na minha opinião O Bitcoin Finance Vai ser majoritariamente Coisas com sede Em paraíso fiscal E tal Numa área cinza Baseada em pequenos negócios De altíssima confiança É É mas já existe Um pouco disso A Beat Phoenix em si Eu acho que a sede Era no Panamá Eu acho Negativo A Beat Phoenix em Hong Kong Hong Kong Ah pode ser É Que hoje em dia É um risco absurdo É um risco absurdo Não dá pra correr esse risco Inclusive eles deram calote Duas vezes e pagaram Mas eles já Já teve situações Inclusive eles são envolvidos Envolvidos com Com o problema da Tether Que é uma bomba relógio Aí né Então Por que Por que você acha Que é uma bomba relógio Inclusive qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Que faça transação bancária É vulnerável A se fuder Porque o cara Tá se vulnerabilizando A ser identificado No Legacy Se aceita depósito bancário Já é fora Já tá foda Já tá fodido Eu acredito Nos próximos anos Com o fim do dinheiro físico Com o fim do dinheiro lodial A maioria das corretoras A maioria das corretoras Só vão lidar Com o sintético Sintético de real Sintético de dólar Como por exemplo Na BitMEX Na Derivit Que você tem um saldo Em dólar lá Mas você só saque Bitcoin E esses tokens Tokens Entre aspas Porque não tá Em blockchain Nenhuma Tá em uma base Centralizada Por isso é menos risco Porque na hora Que você tem um stable Você tem que confiar Na emissora Você tem que confiar Na plataforma Você tem que confiar No custodiante Você tem risco De custódia Ao cubo Na hora que você tiver Concentrado isso Em aplicativo Que você troca Fiat Fudeu Você vai inflacionar Absurdamente as fiat Lixo Você vai permitir Que o cara Alavanque nelas Você vai permitir Que o vovô No coin Triplique Ou quadruplique O retorno dele Pra tirar o dinheiro Do banco Aí vai começar Qualquer um Vai conseguir fazer O que o Michael Saylor faz O Stein Não é isso Como é que chama A estratégia do Hugo Stein O Hugo Stein Foi um cara Que na época Da República de Weimar Que teve uma inflação Absurda na Alemanha Comprava fábrica de sapatos Pelo preço de duas Três caixas de sapatos O cara comprava Porra se endividava E explodia a inflação Ele sumia a dívida dele Os grandes bilionários Da Alemanha O cara que mamou Absurdamente A riqueza dele Se multiplicou Porque ele conseguia Acesso ao juros Subsidiado E enriquecia Com a diluição da moeda Hoje por exemplo O Michael Saylor É uma boa estratégia Esperando fazer isso A estratégia do Michael Saylor É se endividar Juros zero E multiplicar a riqueza dele Com a diluição Do valor do dólar Mas você acha que Hoje se endividar Em real Não é uma boa opção É uma boa opção Porque o real É uma boa opção O problema é que Se você se endividar Em real Na RISPA Por exemplo A RISPA é de fuder A RISPA cobra 0,69 a você Só que na hora que você Botar todos os tributos É mais de um Um serviço comum da RISPA E o serviço da RISPA Você fica vulnerável A ordem judicial De entregar seu bitcoin Na ordem da RISPA Eles nunca executaram ninguém Mas existe o risco eventual Do bitcoin cair 50% Em 24 horas Você não tem o jeito De tirar o dinheiro E você tomar um rect Existem maneiras De você se alavancar Sem chance De você tomar uma chamada de margem Por exemplo Que a gente já conversou Financiar o imóvel Dos seus pais Pegar essa grana E comprar bitcoin O bitcoin pode cair 90% Você não vai perder os bitcoins Porque sua dívida É no financiamento do imóvel Que você está continuando a ocupar Você está pegando um imóvel Uma riqueza absurda Que está perdendo Que está perdendo Perdendo valor E dando Alguma Alguma utilidade a ela Existem juros Existem A inflação A inflação real Não é o aumento De preço no mercado A inflação real O aumento da base monetária Existe uma diferença Entre essas duas coisas Porque existe uma diferença Tecnológica O avanço tecnológico Faz com que as coisas Fiquem cada vez mais baratas Existem vários fatores Deflacionários Demográficos De escala De alavancagem bancária Era para as coisas Se não existisse Uma moeda porcaria Em ouro O valor de tudo Tendia a cair Beleza? Embora o ouro Estivesse sendo Demonetizado Desmoralizado Uma grama de ouro Era menos de 11 reais em 94 E agora é mais de 300 Não é isso? Sim Nem o salário mínimo Não acompanhou o ouro Nem o salário mínimo Não acompanhou a valorização Do ouro E o ouro perdeu Em termos reais Porque ele foi demonetizado Então existe O principal imposto E o mais imoral de todos É a diluição através da inflação Que chama-se oiagem Que é a remuneração Pelo monopólio de emissão Da moeda Tudo o que eu estou dizendo Tem lá no Redpill Está explicado detalhadamente Com fontes a porra toda Beleza? Perfeito A maioria das pessoas Não entende isso O aumento da base monetária Em real Foi de 50% Mais ou menos Nos últimos 12 meses Se você não aumentou Em 50% O número de seus reais Descontar do risco E todos os custos Seu tempo Preocupação que você teve Os impostos Você perdeu dinheiro Então quem compra ações Quem investe em renda fixa Você comprar um carro Vai alugar no Uber O que você fez Você perdeu dinheiro Os imóveis vão ser obliterados Porque a demanda de imóvel Vai despencar Inclusive o número de pessoas Vai despencar Imóvel comercial Pior ainda Porque agora é educação O serviço é tudo online Não é isso? É Mas você acha que essa Acabou O imóvel não é mais investimento Ação não é mais investimento Renda fixa não é mais investimento Investimento hoje Não existe mais Não existe investimento Em ambiente de juros real negativo O que é juros real negativo É quando a sua remuneração Que está abalada pelo governo É inferior à emissão da moeda Você tem uma perda aí Pelo menos de 40% ao ano Se você ficar dentro do legacy Essas pessoas vão ter uma perda E nos últimos 10 anos Uma perda média aí De 18, 20% Descontrando esses últimos 12 meses Porque realmente foi um absurdo Depois do vírus chinês Então se as pessoas começarem A se tocar disso Elas começam a comprar Bitcoin Mas você não precisa fazer Elas se tocarem disso Para financiar o Bitcoin Porque na hora que você permitir Com o Bitcoin A se alavanca Ele está remunerando pessoas Em real Para saírem do sistema Então você está aumentando A demanda por Bitcoin Sem precisar aumentar O número de Bitcoiners Esse é o grande perigo Que é o grande perigo Que é a maneira de explodir A demanda por Bitcoin Sem você ter que aumentar Nenhum Bitcoin Só aumentando a capacidade Dessas pessoas E se alavancarem Sem risco de tomar um hack Que é exatamente O que o Michael Saylor faz Que é exatamente O que você pode fazer Se você financiar a casa Do seu pai E pegar dinheiro E botar de Bitcoin Não é isso? É Porque o financiamento imobiliário É caro ou barato, João? Ah, eu acho barato Porque se a inflação Se me oferecem Um juros aí De 7% ao ano 8% ao ano Porra! Na caixa você pega fixo De 8, 9 Exatamente Você está pagando 8, 9% E os caras imprimindo 30% mais real 40% mais real Maravilhoso, não? Pronto Não, ainda mais se eu tiver Bitcoin Se você ficar com 0 a 0 Você já está enriquecendo 30 É isso A maioria das pessoas Não entende Que você pode enriquecer Colocando o seu dinheiro Colocando o seu dinheiro Em investimentos Que dê um retorno Acima do retorno de mercado Mas você também pode enriquecer Se endividando Pagando menos Do que o custo de mercado Ou o retorno Que você está tendo Em seus investimentos, não? Se por exemplo Eu divido a 5% E ter um retorno de 10% É uma bosta ter um retorno de 10% Mas eu estou enriquecendo Porque eu estou dobrando a riqueza Que eu preciso Para pagar a porra da prestação Estou enriquecendo com o dinheiro Dos outros, não é isso ou não? É isso, exatamente Eu acho que qualquer pessoa Que vai comprar um imóvel Hoje em dia Tem que considerar o financiamento Porque com juros brasileiros Do jeito que está Mesmo agora Subindo a Selic Para 5,5% Ainda é uma piada Comparada A inflação real Mas isso não vai existir Por muito tempo, não Isso não vai existir Por muito tempo, não Isso só vai existir Enquanto existirem otários Colocando dinheiro na poupança Que é o que financia O investimento imobiliário Na hora que tiverem aplicativos Que o cara com facilidade Conseguir Pagar o aplicativo Comprar o Bitcoin Jogar ali E ter um real colateralizado Que ele usa Com 5, 10 ou 20 mil pessoas No Brasil Para fazer os pagamentos dele Em real E sacar em Bitcoin Pode ser inclusive Num caixa automático de Bitcoin Fudeu A vovó O titio Que deixa o dinheiro na poupança Lá no CDI Vai começar a deixar O real sintético No aplicativo E aí fudeu Os melhores emprestadores Do sistema Vão sair Os melhores caras Aí acaba O sistema bancário Colapsa Mas você acha que isso demora Quanto tempo? Demora um tempo ainda, né? Rapaz, bicho Eu acho que isso é iminente Em dólar já existe Já está começando a existir Estrutura Isso é iminente E isso nos próximos 4 anos Aí vai surgir E eu acredito que nos próximos 6 a 7 Em decorrência disso Vai começar a surgir Os mercados centralizados de morte Mas eu não entendi O F custo Não sei o que lá Você vai pagar mais de um Beleza? Tá Se a gente fizesse um site Na internet Que o cara botasse Bitcoin lá Pudesse vender e comprar Bitcoin Com créditos de real Como por exemplo Você tem créditos de dólar Na Finex Você tem créditos de dólar Na Deribit Que você não pode sacar o dólar Você só pode sacar em Bitcoin Embora você tenha créditos de dólar lá Certo? O vovô Vai preferir Por exemplo Receber 0,2 0,3 No CDI Ou receber 1,5% Numa plataforma dessa Em real Mas aí é aquele empréstimo lá Que você estava falando Na Finex Certo? Não, não é A Finex é aluguel Você está alugando o negócio A Finex tem sede no Japão Na China Mas elas fazem negócio Mas como você vai fazer Esse dólar render aí Como você vai fazer Esse dólar render aí Nessa corretora Eu pago 1% Eu pago 1% ao mês Você não paga não? Você não paga 1% ao mês em real Para você nunca mais Ter que vender nenhum Bitcoin Você prefere vender Bitcoin Ou pegar mais real emprestado? Ah, entendi Entendi Mas aí você vai ter que ficar Refinanciando toda vez Sua dívida Se você pagar 1% ao mês Em Bitcoin Qual foi o período aí De 20 meses Que você perdeu dinheiro nenhum? Inclusive Você ainda pode fazer De uma maneira Que você fique mais seguro ainda Você pode permitir Que o cara pegue reais emprestado Contra a carteira Por exemplo Diversificada Por exemplo Se for uma carteira De um terço Bitcoin Um terço ouro Um terço dólar Qual é a chance do real Subir 50% Contra essa carteira? Zero Indo em qualquer cenário Não, mas daí o cara Vai me dar uma empréstia Vai bater? Sim Imagina lá que eu dei Ó, vamos fazer uma simulação aqui Pra eu entender Vamos fazer uma simulação Vamos dizer Ó, vamos dizer, João Que eu tenho 100 Bitcoins, beleza? 100 Bitcoins dá pra aposentar ou não dá? Dá pra aposentar ou não? Eu acho que dá Beleza Inclusive uma das perguntas Que a galera fez Foi quanto eu preciso Pra ter pra aposentar? A minha resposta é Se tivesse estima de mercado Decentralizado de morte Dez vezes menos Se eu pegar e botar Dez Bitcoins agora lá Dez Bitcoins agora lá E dez Dez Bitcoins Eu comprar Eu pegar uma carteira diversificada De três e meio Bitcoin Três e meio de Bitcoin em ouro E três e meio de Bitcoin em dólar E me endividar Um Bitcoin por ano em real Um Bitcoin por ano Dá pra eu viver? Dá, mas você tem que pagar Pagar juros isso E uma hora E uma hora vai chegar Você vai pagar juros em real Você vai pagar um juro negativo Você tá enriquecendo Por se endividar O real se desvaloriza Mais ou menos que Um por cento e meio ao ano Ao mês Não, concordo Não, isso eu concordo O que eu tô querendo saber é assim Você tá enriquecendo Você conhece o conceito De custo de oportunidade? Sim, claro Pro velhinho Que tá emprestando dinheiro É um excelente negócio Porque ele tá tomando Menos no cu Ele ao invés de tomar Trinta centímetros de pica Tá tomando vinte, não é isso? Sim Ou não? É melhor Eu entendi Eu entendi Ele tira o dinheiro Ele se alavanca Com o Bitcoin como colateral Tira o dinheiro E vive daquele dinheiro Só que uma hora Vai chegar o final do financiamento Ele vai ter que pagar o valor O valor Não vai nunca Vai chegar a hora no final O real Se eu me endividar Se eu me endividar Um Bitcoin por ano E você acha Existe algum cenário De uma carteira De dólar, ouro e Bitcoin É um terço Ganhar o real Ganhar um ano Dessa carteira Você vê algum cenário Se isso já aconteceu Alguma vez Se eu me endividar Se eu aumentar minha dívida 10% a ano em real Eu nunca vou chegar Nem vinte Não entendeu o que eu tô dizendo Se o passado Se o presente Eu nunca vou chegar Nem vinte Pra eu me fuder Teria que ser cinquenta Não é isso ou não? É Tô dando um exemplo Não entendeu o que eu tô dizendo Não, eu entendi Eu entendi É que eu tô fazendo Uma conta aqui na minha cabeça Puta Eu tenho lá um Bitcoin Eu vou lá E colateralizo E eu tô me emprestado Imagina que eu tô me emprestado O valor dele inteiro Eu acredito que você nunca deve Eu acredito que você nunca deve A princípio Colocar em nenhuma plataforma Mais de 10% do Bitcoin Que você tem Inclusive você pode botar Em várias plataformas Mas é foda Você assumir o risco De perder tudo Você já se fode Inclusive o Multigalkus Deixou isso muito bem claro Concorda comigo ou não? Meu exemplo inicial Era você tem 100 Bitcoins E você tem 100 Bitcoins E agora você vai viver Com um Bitcoin por ano Só que em vez de vender Um Bitcoin por ano Você vai se endividar Em real um Bitcoin por ano Né? Essa é a nossa conversa ou não? Se o Bitcoin cair Sua renda vai ter que cair Porque seu patrimônio é Bitcoin Concorda comigo ou não? Hein? Sim Se o Bitcoin subir Aí você vai começar A cheirar cocaína Puta, verboa De ter quatro esposas Yacht Não é isso? A conversa muda Não é isso ou não? Hein? Beleza Aí você pega E bota 10 Bitcoins na porra lá E você vai pegar Um terço desses 10 E botar em ouro Um terço desses 10 E botar em dólar Um terço desses 10 Vai ser Bitcoin E você por ano Pega um Bitcoin Um Bitcoin paga a sua conta anual, véi? Sua planta de saúde Paga, total Porra, paga total Paga pra caralho Não é isso ou não? Aham Exato Você vendeu nem o Bitcoin Puta que pariu Ok? Não, ok Mas aí você vai ter que ficar Pagando esse financiamento E de onde você vai tirar a renda Pra ficar pagando esse financiamento Se você tá gastando O que você pegou emprestado Você tá emprestado numa porra Se o real se desvaloriza 50% ao ano, véi Quanto era o dólar 10 anos atrás? Era 1 real Era 2 reais, porra Ah, entendi Então uma hora você vai Você vai liquidar uma parte desse Bitcoin Seu patrimônio Tá em Bitcoin Pra pagar E sua dívida tá em real A sua dívida perde valor Mais rápido do que o juro ganha, porra Entendi Isso é juro negativo Entendi o que você tá falando É por isso que existe a Tesla É por isso que o Uber Nunca teve lucro um dia Essa porra é só dívida Dívida é juro negativo Sim, sim É por isso que existe Netflix É por isso que existe Amazon É por isso que existem as merdas Essas empresas zumbi todas Porque os caras mamam em juros negativos Não pagam nada Inclusive A porra perde valor sozinha O governo precisa O juro negativo É uma necessidade O governo não vai aumentar o juro Se ele aumentar o juro ele quebra A única Inclusive o governo Precisa acabar com o dinheiro físico Pra forçar você A estar no sistema Que ele possa impor você O juro negativo Você gasta o dinheiro Ou você perde O juro negativo Ó, quanto maior a taxa de juro Quanto maior a taxa de juro Menor a capacidade do governo De se endividar E o governo não consegue Pagar as contas dele Não consegue pagar as contas dele Com tributo A única saída É aumentar exponencialmente A emissão da moeda Que só é possível Com a redução do juro Porra Sim Sim E aí Como que a gente vai conseguir Fazer isso aí Eu entendi Não quero ser grossero não Se você quiser te repete Inclusive você bota porra Não, eu entendi Você bota porra de novo O que? Não, eu entendi Eu finalmente entendi Vamos recapitular Pega aí o gráfico do ouro Vamos esquecer Bitcoin Esquece Bitcoin Esquece Bitcoin Pega o gráfico do ouro O ouro é uma bosta O ouro tá sendo demonetizado JP inclusive Porra, bota pra fuder com isso Beleza? Se eu pegasse O ouro se fudeu Se fudeu nos últimos 10 anos Mas bote de 94 A dormir 10 1% ao mês em real Ganha do ouro Não ganha, porra Sim, concordo Não ganhava se eu tivesse De real emprestado Imagine o Bitcoin Que é superior ao ouro Porra, aí a inflação do Bitcoin É menor do que do ouro É Sim, sim, sim E se você tomasse no cu Você ia ter 90% Do seu patrimônio lá Pra você repetir E se você Inclusive puder aumentar Sua margem e tal Dependendo do que acontecesse Não é isso ou não? Aham É, eu acho que É uma opção É você financiar o imóvel Que você tá mamando direto No juros negativo Emitido pelo governo Subsidiado Sim É, eu queria Quero saber Como que a gente vai Fazer um Porque o Michael Saylor Tem muito poder, né? Ele consegue ir lá E consegue levantar dinheiro A juros zero Pra caralho Mas eu não consigo Não é tão fácil Michael Saylor É um oficial Da Força Aérea Americana Beleza? Da reserva Mas ele fez Academia Força Aérea Beleza? Sei Sei Ele mora em Langley Ele mora onde tem A sede da CIA A sede da CIA Fica a 3km da casa dele Ele mora a 20km Da Casa Branca Você acha que ele não tem Acesso a poder Contrato com o governo A porra toda? Que ele não tem Autorização Inclusive expressa De governante De gente do Deep State Pra fazer o que ele faz? Você acha que ele é um agente? Então Você acha que ele é um vilão Na verdade? Não, vilão não Ele é um cara Que tem acessos Se você tiver acesso Na caixa Pra conseguir financiar A casa de seus pais Pra você comprar de Bitcoin Você é um vilão Ou você é um herói? Você é um cara Que tá utilizando Acessos Sim, claro Pra se beneficiar Não é isso ou não? Não, mas você acha Que ele tá engedrado Na março estatal Ou não? Ou você acha Que ele só tem contatos? Com certeza A março estatal Tem contrato com a empresa dele A Amazon não existiria A Amazon A maior parte da renda Da Amazon Foi contrato com o governo Americano Porra, a maior parte Do tempo, bicho Inclusive o cara Do Equilix lá Demonstrou Até o Assange Mostrou Que o conselho De administração Da Amazon Tem vários militares Criminosos A porra toda Que roubaram Big Data do governo Pra Amazon usar, bicho Aí você usou Isso aí No mundo de hoje Como é O que tinha lá No Robocop A guerra é política Pra outros meios Se você não entende De finanças Você não entende De guerra, né? É Sim A dona hora Que não tem mais lei O crime Não tem regra, né? Sim Total É, cara Michael Saylor Ele tem muito acesso A crédito, né? Eu queria ter esse acesso Que ele tem também Você tem Pegue seu pai E sua mãe A gente vai dividir A herança Inclusive a gente não vai pagar Imposto de morte Que aumenta pra caralho Que não vai pagar advogado E se isso der certo 20% dessa grana Vai ser a velhice de vocês Como vocês nunca esperaram Que ia ser Vocês vão dar a volta A mundo da porra toda E não precisa sair de casa É só vender pros filhos A casa Inclusive a gente vai fazer Um contrato Garantindo a vocês O direito de usufruto Até vocês morrerem Não precisa sair da casa Eu garanto Que eu vou pagar Inclusive a prestação Eu vou pagar O IPTU dessa porra Se você quiser mais segurança Ainda eles Bota 20, 30% em ouro Não é isso? É Mas você gosta de ouro? Porque ouro é um negócio Que tipo Não dá pra ter físico Eu acho uma bosta E eu prefiro que achei Ó Tem situações Que vale a pena Você fazer renda em dólar Por exemplo Esse ano Chegou a bater 37% premium Tanto na Finex Quanto na BitMEX Quanto na Deribit Quando o nível de alavancagem Tá porra absurdo Normalmente Inclusive os melhores momentos De vender bitcoin E se você vender no futuro Você tem ainda mais Mais lucro do que vender no presente Porque você além do bitcoin Pegar um preço da alta Você tá pegando O preço da alta Incrementado Por 20 ou 30% Em dólar De premium Que é o funding Se o bitcoin Começar a bombar 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 E o premium Passar de 25 ou 30% Puta que pariu Você pode inclusive Fazer uma Combinar com seus irmãos E tal Que tipo assim Quando o funding Passar de 15 ou 20% Vai vender gradativamente O bitcoin em dólar Pra fazer um colchãozinho Não é isso? É O problema do ouro É que tipo assim Pra você certificar ouro Você tem que ter conhecimento De química Você tem que ter equipamentos De magnetismo É foda velho Já peguei vários casos De gente comprando leilão De ouro certificado falso Porra O governo lá da China Recebeu barra de ouro falsa É dificílimo porra Inclusive o ouro sintético Das plataformas Que eu estou me referindo Que é a infraestrutura básica Desses negócios Vai ser muito mais Muito mais demandado Do que o ouro físico Inclusive vai enrabar o ouro físico Que vai aumentar a oferta de ouro De ouro de uma qualidade superior Que não tem a característica inferior Do ouro Que é a possibilidade de falsificação E o custo de transporte Então por isso que eu não entendo Quando você está sugerindo Colocar um pouco de ouro Na mistura Eu não vejo sentido nenhum Inclusive pode ser esteibo ouro Pode ser esteibo ouro E uma dessas plataformas Que remunera Esse lendio Esse BlockFi Não paga no ouro sintético Inclusive você compra Inclusive na BIPA Você não compra o ouro sintético na BIPA E manda para o BlockFi Para render E não manda para o lendio Para render Não é uma merda Tem o risco do caralho Mas você está rendendo em ouro Não é isso ou não? É verdade Inclusive se você pegar E botar um terço Em trava de dólar Em trava de dólar Quando passar de 20% O prêmio Você botar um terço Em trava de ouro Você pode inclusive Usar esse rendimento Inclusive a BlockFi Vai permitir um saque por mês grátis Você pode usar esse rendimento Inclusive para pagar a prestação Não é isso? Agora Qual a formulação ideal aí De quanto de dólar Quanto de ouro Quanto de Bitcoin Vai depender Como a gente já falou Das preferências temporais Pessoais Do horizonte de realidade De cada um Ou não? Não, total É que assim Eu pessoalmente Qual a melhor mulher do mundo Se a melhor mulher do mundo Para você A melhor mulher para você casar E para mim fosse a mesma A gente estava em conflito Não é isso? O que seria do amarelo Se não fosse os que gostam Não é isso? Ou não? Tipo porra Se todo mundo tivesse a mesma coisa A gente vivia num mundo fodido Ou não? É que eu pessoalmente Eu não vejo Eu não vejo Outra alternativa Para o Bitcoin Tipo Por que eu vou ter ouro? Sabe? Assim A única A única ocasião O único contexto Para você ter margem Para comprar Bitcoin Quando o Bitcoin cair Para você ter margem Para você ter um fluxo de caixa Para pagar Para você ter um fluxo de caixa garantido Para você pagar a prestação Que você vai ter que pagar a caixa É isso talvez Para você convencer Você tem uma dívida em real Não é só Bitcoin O que? Como? Não Eu estou dizendo que se você tiver uma dívida em real Aí talvez seja Faça sentido Você ter algum colchãozinho ali Para pagar a sua dívida Porque você não está investindo em ouro Você não está investindo em ouro Você está utilizando o ouro como red Para reduzir a possibilidade de queda Da carteira Que você vai tomar chamada de margem Não é isso? Sim, sim Bitcoin não é O ouro não é investimento Nunca foi O ouro sempre foi red Não é isso? Ah É Não, ok Eu acho que um colchãozinho Se você tiver endividado Até dólar 20, 30% ao ano Até Até dólar 20, 30% ao ano Não é investimento Porque estão aumentando mais do que 20, 30% A base monetária Mas ainda é útil Porque Foi o que eu falei a você Se você pega real a 5% E você consegue 10% de retorno Mesmo você tomando na bunda Em relação à emissão de real Você ganha Porque você Você não está sendo diluído Porque o dinheiro real não é seu Não é isso? Sim Sim Isso mesmo Se você está se endividando em real E você está ficando em dólar e euro Você está perdendo em relação a Bitcoin No longo prazo Mas no curto Você reduz a volatilidade Inclusive você tem gordura Para aumentar seu Bitcoin Porque se você vai manter Um terço, um terço, um terço Quando o Bitcoin diminuir Você vai ter que comprar mais Bitcoin Não é isso? Ou seja, comprar na baixa Quando o Bitcoin aumentar Você vai ter que comprar mais dólar e ouro Você vai ter que comprar o dólar e ouro certo Não é isso ou não? Você vai inclusive disciplinar Sua compra e sua venda Não é isso ou não? Mas é difícil fazer isso Você consegue fazer isso com regularidade Porque tradar é um negócio que Não é todo mundo que ganha dinheiro não É a minoria 95% das pessoas que fazem trade Elas perdem Trades de... Como é que chama? Trades de diário, emocional Baseado em notícias Isso aí o cara vai se fuder Só que tem estratégias Que tem 100% de vitória Porra, se você toda vez vendeu Quando passou de 200 Como é? 2,2, 200 O Mayer múltiplo E você comprou abaixo de 1 Você sempre ganhou, porra Tem estratégias cíclicas Que o cara sempre ganha fazendo Inclusive a gente menciona várias no livro Entendi Entendi Então é... Essa estratégia É a favor das suas estratégias mais marcas Se você propusesse Se você propusesse isso Para seus pais, para sua família Se você tiver uma disciplina De a cada 4, 5 ou 6 meses Ou quando o Bitcoin Tipo, você pode predeterminar Uma variação de 30, 40% De qualquer um dos ativos Em relação aos outros Se você tivesse a disciplina Se você fizesse isso Nos últimos 10 anos Se você comprasse o Bitcoin Quando o Bitcoin cai Mais de 30% E você vendesse o Bitcoin Quando o Bitcoin sobe Mais de 30% Gradualmente Você teria ganhado Ou perdido em Bitcoin Em Bitcoin? Sim Se você comprasse Quando ele cai E você vendesse Quando ele sobe Porra, dependendo do quanto Fosse o percentual E do tipo do ciclo Você pode inclusive ter ganho Nos três Não, em dólar, em ouro Você sempre ia ganhar Agora, dependendo do timing Que você utilizou E dos parâmetros Você podia ter ganhado Dos três, não é isso ou não? É, poderia Poderia Mas é um É arriscado É um jogo arriscado O risco em Fiat é menor O risco em Fiat é menor E é exatamente por isso Que vale a pena fazer isso Com o dinheiro emprestado ou não Sim Sim, isso com certeza Isso eu concordo 100% Quando, por exemplo O Bitcoin futuro Tá 30% mais do que o presente Daqui a um ano E você vende A chance de você perder em dólar É só você tomar calote É só o site deixar existir Porque em dólar Tá travado um ganho ali De 20, 30% Essa é a única situação Que eu vejo Eles vão olhar Lugar stable a 7, 8% em dólar Você tá maluco Isso não vale nem fudendo Tipo assim Valia a pena pra caralho Mamar na BlockFi Porque a BlockFi Queimava Bitcoin Pra aumentar a base de usuários Hoje em dia, bicho Mais de 0,1 Bitcoin Já não vale mais a pena não, véi Na BlockFi O cara tá pagando 3, 4% ao ano Pra você ter chance De perder 100% O risco de custódia É real, porra Inclusive não é só risco de custódia Não, é risco legal Do governo americano Expropriar os Bitcoins Como expropriou o ouro em 32 Quem não entregou o ouro Foi 10 anos na cadeia Se fodeu Inclusive eles compraram o ouro A 20 dólares E no dia seguinte Disseram que agora O ouro é 40, não é isso? Não, exato É, aventuras aí Pros próximos anos, né É, e acho que Era interessante Quero que vocês publiquem aí A trilogia, cara Porque pelo jeito Eu vou precisar ler a trilogia Pra me preparar aí Pois é, pois é João, o negócio é o seguinte Só pra encerrar Essa nossa conversa Entre investimento e Red Você acha importante Ter arma em casa Ou arma de fogo? Ah, bom Acho que é uma decisão pessoal Mas eu acho que Pessoalmente Pra mim Eu acho interessante Só que você não vai lucrar Porra nenhuma Você tá comprando Arma de fogo Pra não perder, não é isso? Pra você não ser dominado Não ser estuprado Não ser roubado Não é nem ser roubado Você pode ser roubado Mas vai não ser dominado Pelo vagabundo, né? Isso é um Red É como ouro Isso é um Red E tem um veleiro Quem mora no Nordeste Não tem como fugir do Brasil De outra maneira Quem estivesse na Argentina agora Quem estivesse na Venezuela Tinha um veleiro Conseguiu sair de boa Levando tudo Suas coisas Se você tiver que sair Pelo aeroporto na Argentina Pela fronteira seca Você não vai levar Nem uma grama de ouro Não é isso? Tem um veleiro Foi útil pra caralho Na Argentina Não foi na Venezuela Isso também não é investimento Você não vai ganhar dinheiro Com veleiro Você tá investindo Em um Red Em um seguro Pra não se fuder Pra aumentar As suas opcionalidades O Bitcoin é isso O Bitcoin não é investimento O Bitcoin é um Red Você tá comprando liberdade O fato do preço aumentar O number go up Isso é o secundário O primário É que o Bitcoin é liberdade É por isso que o Bitcoin É imperativo moral Porque qualquer outra coisa Que você não compra em Bitcoin Você tá financiando o crime Você tá pagando pra ser escravo Você tá optando por ser Um escravo submisso E destruir a riqueza De sua família Que foi acumulada Por gerações É Concordo, concordo Acho que é melhor Eu tô Tá na hora de eu comprar Um veleiro aí, né Um barquinho Depende Se você morar no sul do Brasil Às vezes você pode fugir Até de bicicleta, né É verdade Depende do onde você morar Se você morar Em perto de Uma Letícia Na Colômbia Que os caras atravessam andando Porra, depende de onde você morar Se você mora perto da fronteira Você não precisa de veleiro, né É verdade Um carrinho já Já dá pra fugir Pô, a bicicleta Ou a canoa que atravessa o rio, né Dependendo do lugar Sim, sim Show Valeu Um abraço Cara, queria Não, queria que Que você deixasse aí Além da sua trilogia aí Se você quiser deixar Um recado aí pro pessoal Pro pessoal comprar aí A segunda edição do Red Pill Se você quiser Dar alguma perspectiva também O pessoal perguntou bastante Quando que vão Quando que você vai soltar Quando que vai terminar O Black Pill É Mas fora isso também Queria que você Indicasse algum outro livro Cara Que te marcou aí Que você acha importante Pra galera Eu acho Eu acho importante O primeiro livro O livro mais importante Pra ser lido Por qualquer pessoa Cristão ou não É a Bíblia Inclusive o êxodo 22 Deixa claro Que é crédito com Deus Matar bandido em flagrante As pessoas tem que entender isso A Bíblia tem tudo Tem tudo ali Inclusive a Bíblia Tem as lições que eu falei aqui Que o diabo é o príncipe da mentira Se você não entender isso Você não vai entender Que os reinos são diabólicos Que o governo é diabólico Que ele não é legítimo Quando a Bíblia diz Que toda a lei Vem de Deus São as leis reais A lei da Bíblia É a lei real Não é a lei positiva É a lei natural E a lei lógica Que é o PNA A regra de Jesus A regra de Deus Os dez mandamentos São estritamente limitados E baseados no princípio Da não agressão Se você ler a Bíblia Se você ler a Bíblia Com o coração aberto Se você ler a Bíblia Mesmo de verdade Você vai conseguir entender A verdade suprema Da história da humanidade E eu não vejo Tipo nenhum livro Nem em âmbito espiritual Nem material Nem moral Que possa aumentar mais Como é que chama A capacidade das pessoas Inclusive a capacidade De fazer bons negócios E não fazer merda Tem tudo ali, bicho Tem tudo Tem escravidão involuntária Tem a Bíblia É absoluto É o livro mais fácil De acessar Da história da humanidade Qualquer lugar você encontra E tem a nossa história ali Tem a história Dos últimos três Ou quatro mil anos Boa Perfeito Acho que tem Acho que Bem válido E uma indicação original Isso De você relembrar O fundamento Pode ir lá Por exemplo Se você pegar Na primeira página da Bíblia A primeira página Do primeiro livro da Bíblia Ele diz Que a adoração de animais É diabólica Aí o pessoal vem Negócio de pôr Todos os municípios De vereador cachorreiro agora Por quê? Porque eles estão É mais uma maneira De você Sacrificar humanos inocentes É você fazer adoração a animais Se você começar a ler a Bíblia Da primeira página Você vai entender Ali O primeiro livro da Bíblia Você já identifica Umas 20 políticas Que são abertamente demoníacas E que existem E que existem Para nos destruir Entendi Você já leu a Bíblia inteira Porque deve ser difícil Também ler tudo De cabo a rabo Porra Você não leu a Bíblia Você não tem nenhuma denominação Se você era guri Não tinha escola bíblica Não Que porra é essa Eu lia Alguns trechos E tal Mas pegada Não tinha escola bíblica Você não fez crisma não? Crisma é Z Eu tenho no crisma Porra Até você tem que ler Inclusive você vai discutir Na capítulo Você não fez crisma não? Não Eu não tenho uma formação Muito católica Não Renato Eu conheço Qual a sua denominação Não tem escola Na sua igreja Que você era guri Não tinha escola bíblica Qual é evangélico Aí leu porra Tem dois ou três livros Que não tem Macabeus e tal Por exemplo Macabeus Que é o livro Que só o católico tem Por exemplo Você pode até cortar isso aí Que muita gente Pode não ter interesse Na nossa conversa Você já ouviu falar Um cara chamado Carlos Martel A Batalha de Poitiers Já ouviu falar Não Porra Os muçulmanos Rodrigues É o sobrenome mais comum No Brasil Na América Espanhola Rodrigues é o patronímico Para Roderick Roderick foi o rei O rei Visigodo Que foi derrotado Em 711 em Guadalete Foi quando os kebabes Chegaram aqui E escravizaram a gente A gente lutou 700 anos Com esses filhos da puta A gente pagava gizia A gente pagava Nossa primeira filha virgem Para poder continuar Sendo cristão Beleza? Você sabe disso A Reconquista Você já ouviu falar ou não? Não Não Você nunca ouviu falar Em Reconquista Espanhola Que a gente botou Os muçulmanos Para fora da Espanha Em Portugal Nunca ouviu falar nisso Você não sabe Que o brasão de Portugal Cada castelo daquele É uma cidade Que a gente tomou Do muçulmano O escudo daquele É um rei muçulmano Que te matou Você não sabe disso Tá bom Eu sei Eu sei Eu sei Inclusive o símbolo Do dinheiro O símbolo O símbolo do dinheiro É o cifrão Vem do brasão da Espanha Não é isso? Que são as colunas De Que são as duas colunas Na moeda espanhola Não é isso ou não? Não sabia não Dispo Claro porra Porra Aquelas duas colunas É o controle da Espanha Sobre o estreito lá Que tem Celta Melinda Que tem a parte da Espanha Inclusive na África Gibraltar Entendi Entendi Até joguei aqui O brasão Até joguei o brasão da Espanha Aqui no Google Pra ir acompanhando O brasão de Portugal É a nossa luta de 700 anos Contra o nosso invasor Estuprador de nossas filhas O muçulmano Beleza? O que esses caras Estão sofrendo lá E sofreu 700 anos Sim Vai voltando Você sabia né Que teve muçulmano Na Península Ibérica e tal E porra é essa Sei Sei Tem até Tem até lugares turísticos Lá né Hoje em dia Pois é Eles derrotaram tudo Inclusive o príncipe da Espanha O título de príncipe da Espanha É príncipe das Astúrias Porque a Astúria É a única região da Espanha Que os muçulmanos Nunca controlaram Mesmo quando não tinha rei Não tinha porra nenhuma A própria população Matava os caras Quando saia aí Eles nunca conseguiram controlar A Astúria nem Roma controlou Porque não tinha estrada Não tinha castelo Não tinha porra nenhuma Se você O príncipe O infante Geralmente o cara Que vai ser o rei da Espanha O título dele É príncipe do lugar Invadível Inocupável Mas voltando O O O Carlos Martel Eles ganharam tudo Durante 6, 7 anos Ganharam a Espanha inteira Em menos de 5 anos Não tinha mais Mais estrutura Aí Na França Quando eles começaram A invadir O Duque Odo E começaram a invadir O Carlos Martel Utilizou a mesma estratégia Do Macabeus Macabeus e Martelo Lá no idioma deles E ele imitou A tática que existia No Antigo Testamento E obteve essa vitória Utilizando a mesma tática Até os fatos medievais Você entende Lendo a Bíblia Porque esses caras leram Você sabe que ele sabia aquilo Uma outra obra Se alguém tiver interesse Pra entender a masculinidade O que é ser homem A obra fundamental Todas as civilizações Tem uma obra Que é O culto é baseado No mito fundador O mito fundador Por exemplo Do indiano O Bhagavad Gita O nosso mito fundador A obra Que até o século 16, 15 Você não soubesse de qual Você não era homem Você não tinha nenhuma cultura Era a história lá De Troia Beleza? Troia Que tem até o filme lá Os 300 e tal A invasão pelos persas É isso É isso A Ilíada E a Odisseia A Ilíada e a Odisseia Que contam essa história Se você for nos originais Você vai entender O que que era Os valores de ser homem Quais eram os mitos fundadores Da nossa civilização Inclusive a lição final Tipo No século V Isso já era o clássico Tipo assim 500 anos antes de Cristo Isso já era extremamente definido Na cabeça das pessoas Que a paz só vem no perdão Que o cara beija as mãos E os pés De Aquiles E diz Você matou os meus maiores E melhores filhos Mas eu venho aqui Implorar a você Que eu possa enterrar Os meus filhos com dignidade Para de humilhar Os corpos deles publicamente Aí ele entende Que a dor Da perda do amigo dele É milhares de vezes menor Do que a dor Daquele velho Se humilhando ali E ele encontra a paz Por exemplo Uma das grandes lições de Jesus Que é a paz Vem com o perdão Ela já existia Em nossa civilização Mil anos antes de Jesus Só que você precisa Leilíada e Odisseia Para você entender isso Entendi Só que esse tipo de Não Esses livros ensinam a ser homem É valor masculino O tempo inteiro Mas esse tipo de discussão Hoje em dia Não é mais possível O filme por exemplo Que você mencionou Não discute fatos Ele não discute honra Nossa sociedade É uma sociedade de dignidade É uma sociedade de honra O diálogo é baseado em emoção É infantilizado E efeminado Isso vai mudar Terceira lei de Newton Você lembra da terceira lei de Newton Mas nessas suas referências De Antiguidade E tal Também não tem Não existe Modelos Do que seria Ensinar a ser mulher Porque eu acho que também Esses valores Matriarcais Também são válidos A mulher A mulher não precisa ser ensinada A ser mulher Uma mulher que nunca teve contato Com nenhum homem Ela consegue ser mulher Perfeitamente Agora o homem Que vive em um quadro de honra Os valores fundamentais Da masculinidade Eles só são aprendidos Com outros homens Porque só existe honra Em um quadro de honra Entendi Então você está falando Que tem uma estrutura Iriárquica Masculina Que precisa ser ensinada Enquanto a estrutura A estrutura feminina Não precisa disso Exatamente Não precisa ser ensinado Exatamente Isso Entendi Isso quem diz Não sou eu não Aristóteles Platão São os caras clássicos Isso Entendi Legal cara Acho que essas referências aí Foram as mais clássicas Até agora Que os convidados Já passaram aqui no programa Você quer deixar aí Cara Suas redes Algum recado final Para os ouvintes A palavra é sua Eu estou à disposição Eu já fui doxado Eu já vou Inclusive A minha função Na comunidade É ser o canário da mina Eu vou ser o primeiro Que vai ser atacado Não é porque eu fico Publicamente declarando Que tem um bitcoin E tal Sendo doxado Eu boto meu endereço E tal E na hora que atacarem Me atacarem Que eu tenho arma Que eu sou policial E tal As outras pessoas Já não estão mais seguras De estar no Brasil Se vocês quiserem Ter qualquer acesso Eu sou altamente Porra Estou à disposição É Renato Trezoitão Nas redes sociais aí WhatsApp Instagram Twitter Pode meter aí Arroba Renato Trezoitão E se vocês quiserem Procurar o co-autor do livro Alan Schram É ainda mais eficaz Porque ele tem Ele produz mais conteúdo Do que eu Ele tem inclusive Vários grupos De Telegram De Zap Tem grupo de Manda notícia Comenta É um cara Também extremamente Redpill E mais útil Na geração de conteúdo Do que eu Boa O Alan Schram Ele está na minha listinha Aqui nas próximas semanas Eu vou convidar ele A gente vai combinar uma data Ele com certeza Vai vir em 20 milhões Sucesso Valeu Renato Obrigado pelo seu tempo E até a próxima Obrigadão Valeu Abraço Falou Renato Tchau Tchau